Amor e preconceito. Os relacionamentos homoafetivos na terceira idade são um assunto do Viva Bem desta semana. O que é muito frequente entre pessoas com desejo, pessoas do mesmo sexo, já na terceira idade, é que a grande maioria delas não pode dar expressão a esse afeto, a esse desejo. É óbvio que as pessoas se aproximam e se identificam por vários motivos, né? E a sexualidade é um fator de agrupamento muito forte. Claro. Todo ser humano precisa de afeto, independente de ser com esta pessoa ou com aquela pessoa. Viva Bem. Série E. Namoro. Nesta quarta, oito e meia da noite.